Pessoal, vamos falar sobre a inflação que está perto de ser definida, o valor da inflação de julho, que vai ser negativo, vai ser deflação. Vamos entender como é que isso afeta a economia e a preocupação com o ano que vem. Essa notícia foi sugerida por Luffy77, Henrique e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, antes de mais nada, lembra que eu estou fazendo o meu vídeo sobre política, o Giro na Política, lá no canal nosso, no Rumble, o Opinion Free Market. Então não deixem de ir lá para o Rumble assistir o vídeo por lá. Está muito legal o vídeo de hoje, que tem inclusive os melhores momentos do debate ontem dos candidatos a governador de São Paulo. Tem também a questão das pesquisas novas que estão saindo e tem as musiquinhas do TikTok, das campanhas aí. Vamos fazer uma análise musical dessas musiquinhas, tudo lá no Rumble, não deixem de assistir. O link está na descrição e no primeiro comentário desse vídeo. Bom, vindo a informação aqui, a gente já está sabendo que vai vir inflação negativa. Estão imaginando deflação em torno de 1,14% negativo agora em julho. Isso é um resultado muito positivo, por quê? Porque vai jogar a inflação dos últimos 12 meses para um valor muito mais baixo. Hoje em dia ela está na faixa de 10, alguma coisa. Isso deve cair de cara 1 ponto percentual agora. E a expectativa é que como mês que vem pode também ter deflação, pode ser que a deflação seja julho e agosto. Ou seja, agosto também pode ter deflação. Então talvez isso jogue bem mais a taxa para baixo. Mas mesmo que não tenha deflação, o valor da inflação deve ser bem inferior ao que vinha acontecendo antes. Então isso é uma notícia excelente. Vocês sabem, é um erro chamar de inflação, na verdade, isso. O correto seria chamar de índice de aumento de preços. Porque a inflação já é o momento que o governo imprime dinheiro. Mas é aquilo que a gente explicou para vocês já. O que aconteceu foi, em 2020, o governo de fato imprimiu dinheiro. Não tinha como evitar essa inflação. Não foi só o governo Bolsonaro, foram governos do mundo todo. Quando você pode ver, tanto que no mundo inteiro a preocupação é essa, a inflação está crescendo. E aqui nessa matéria da Veja, eles falam justamente sobre a questão da inflação que está desacelerando, mas que eles têm medo que isso prejudique no ano que vem. Pode haver isso? Pode sim, como eu falei com vocês. A grande questão é, olha só como é que está a inflação aqui no Brasil. Se você pegar a inflação mensal, a gente já está abaixo de Estados Unidos e União Europeia. Quem diria que o Brasil ia estar nessa situação, na inflação mais baixa que na Europa e nos Estados Unidos? E, no caso dos Estados Unidos, ainda tem uma preocupação maior, porque teve aqui um aumento de inflação no último mês. E pior ainda nos Estados Unidos, vocês sabem, parece que está havendo um movimento para provar aquele pacote verde do Biden, que não conseguiu passar, porque teve alguns senadores democratas que não quiseram votar a favor. Parece que fizeram um arranjo para votarem esse troço agora e vai ser mais dinheiro imprimido lá nos Estados Unidos. Isso vai gerar mais inflação por lá e isso é algo preocupante, principalmente para os americanos, mas, no final das contas, para o mundo todo. E aqui no Brasil, isso aqui já teve essa queda em junho, isso aqui é de maio para junho, mas agora, em julho, a gente vai ter uma coisa muito pior, que vai ser deflação. A gente vai estar para baixo aqui nesse gráfico, o que é uma coisa realmente muito rara de acontecer. Agora, qual é o problema? O que eles colocam aqui? A expectativa é que, talvez, para o ano que vem, você tenha um estouro da meta. Você está, esse ano, conseguindo chegar na meta. Ela chegou no máximo, aqui no início de julho, ela chegou em uma estimada inflação anual em 2022 em quase 9%. Agora, caiu, ela está em torno de 7%, talvez caia mais ainda, é a expectativa de todo mundo. O fato é que ela está convergindo para valores mais baixos esse ano. Lembra? Aqui ainda tem que entrar o BAC, que vai ser a deflação desse mês. Agora, em compensação para o ano que vem, a inflação, a previsão de inflação está subindo, inclusive ultrapassando o teto da meta. Por que isso? Lembra? De novo, esses índices aqui não são inflação, isso aqui é índice de aumento de preço. A inflação em si pode estar acontecendo agora, porque justamente a gente está vendo aquele pacote, a PEC das Bondades lá do Bolsonaro, que está dando auxílio Brasil e mais um monte de coisa. Então, isso pode sim causar um aumento de preços ano que vem. Lembra? Inflação é o momento que o governo imprime dinheiro. No momento que ele imprimiu dinheiro, já tem inflação, já é inflação, já inflacionou a base monetária. Isso leva um tempo até se refletir nos preços. Então, vai se refletir nos preços ano que vem, da mesma forma que o dinheiro emitido lá em 2020 se refletiu nos preços ao longo de 2021 e 2022. Então, é isso daí. A inflação no Brasil está numa trajetória muito melhor do que no mundo civilizado, no mundo ocidental. Está indo numa direção boa. Não é a solução de todos os problemas, mas está indo numa direção muito boa de fato. A ponto de criar alguns problemas, como, por exemplo, esse cara aqui é um argentino que apoia Lula, apoia Cristina Kirchner. É um esquerdista argentino. E ele criticou o La Derecha Diario, que é um diário de direita em espanhol, porque eles fizeram uma... Olha só. O Direita Diario falou, enquanto o mundo atravessa uma crise inflacionária, o Brasil fechará julho com deflação de menos 1%. Aí o cara falou, definição de fake news. Como pode... O pessoal na Argentina, com inflação de 60% ao ano, de quase 5% ao mês, acharam... Caramba, como o Brasil vai ter deflação no Brasil de 1%? Como é que pode isso? Pois é, mas vai ter, né? Ele próprio fala aqui de novo, né? Tem que ser... Isso aqui é um palavrão que eles usam lá na Argentina para crer que uma notícia publicada num lugar chamado Direita Diário ou então está com uma autoestima muito baixa. O cara ficou preocupado. Não, não pode. Isso é mentira e coisa e tal. O problema é que é verdade, né? E depois ele acabou apagando os posts e falando coisas sobre Bolsonaro na pandemia e não sei o que lá e coisa e tal. Enfim, ou seja, o pessoal imagina a repercussão que vai ter quando sair oficialmente esse índice de inflação de menos 1,14%, né? E, bom, parece que o mercado financeiro está animado com essas melhorias na economia brasileira, né? O pessoal está vendo que realmente a coisa é positiva. E é o que eu estou falando para vocês, tá? A posição deles é muito parecida com a minha. Eu também tenho cautela por conta do cenário global. É aquilo que eu falo para vocês. Se der uma grande depressão no mundo inteiro ano que vem, e eu acredito que vai haver isso, a gente vai ter, de fato, um problema. O Brasil está bem, está melhor do que a média, melhor do que o resto da América Latina, melhor até do que os Estados Unidos em alguns fundamentos, mas não tenha dúvidas. Os Estados Unidos entrando em depressão, meu amigo, caindo, entrando em recessão, o Brasil vai sofrer também. Todo mundo vai sofrer, não tem como não sofrer nesse caso. E a previsão é que 2023 seja esse ano, que vai ter uma grande depressão, uma grande quebra nos mercados americanos. Muita gente vai perder dinheiro por lá. Então, eu acho realmente que a gente não tem essa visão. Esse ano está tudo bem. Ano que vem não vai ser uma tragédia completa, mas vamos ter dificuldade aqui no Brasil. Vai ser uma tragédia completa lá fora. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Tchau. 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 Tchau.